Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recorçar a poder voltar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu segurei as lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas como é que tem pensamento forte? O importante é que só que o seu de pia é o índice Os loucos sabem Só os loucos sabem Isso os loucos sabem Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar a poder voltar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu sei lá também Amém.